Olá, boa noite! Esses são os destaques do Redação TVE desta terça-feira, 2 de julho. Mutirão de serviços públicos leva a atendimento à população atingida pelas cheias na Zona Norte de Porto Alegre. Uma análise sobre os impactos legais da decisão da Justiça que descriminalizou o porte de maconha no país. E os detalhes da programação oficial em comemoração ao bicentenário da imigração alemã no Rio Grande do Sul. A população atingida pelas enchentes de maio na Zona Norte de Porto Alegre está recebendo um atendimento especial. Um mutirão com a participação de órgãos municipais, estaduais e federais permite acesso a vários serviços públicos. A Força-Tarefa se concentra num único espaço na tentativa de resolver problemas urgentes dos moradores da região. O público primeiro passa por uma triagem, retira uma senha e é encaminhado aos vários serviços oferecidos. Ederson dos Santos, desempregado, veio refazer os documentos que perdeu após a casa ser inundada. Qual é o atendimento que tu veio buscar aqui hoje? É, eu vou dizer, alimento, tá, que eu perdi tudo, né? É pra ajudar o meu filho, tá, perdi tudo, né, identidade, não tem nada. Eu quero ser feliz de novo em um emprego, né? Eu tenho que curtir a vida de novo, né? Que Deus é bom, né? Deus não dorme, né? O mutirão também oferece atendimento da Caixa Econômica Federal, da Defensoria Pública e até da ONU para a migração. O guichê da Prefeitura de Porto Alegre fazia inscrições para o CADÚNICO, Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. Algumas pessoas reclamaram da demora para serem atendidas. 37 atendidos em 8 horas, isso é muito sofrimento pra quem perdeu tudo. Então o que a gente pede? Que a Prefeitura dê mais assistência. Sabemos que Sarandinha é o bairro dos esquecidos, nós somos os esquecidos. A gente foi o último a ser esgotado. Mas agora esse suporte pós-tragédia anunciada está muito desumano. Esta aposentada aguardou 8 horas na fila. Ela perdeu quase tudo com a enchente. Sim, eu perdi toda a minha casa, perdi tudo, roupa, tudo. Tô na rua, morando de favor. Documentos também? Não, documentos eu ainda consegui tirar ainda, documentos. Do lado externo do prédio, a Secretaria da Saúde promove atendimento multidisciplinar com a realização de vacinas para Covid, gripe, tétano, além de testes para HIV e hepatite, consultas médicas e prescrição de medicamentos. O objetivo é principalmente para aquela população que ficou desassistida possa buscar de uma forma mais facilitada a questão dos atendimentos, encontrando vários atendimentos no mesmo espaço das pessoas que foram então acometidas pelas cheias. O dia também foi de corte de cabelo com direito a espaço kids. Também teve vacinação e doação de ração para os pets. Veio trazer o bichano hoje para fazer o quê? Para tomar a vacina contra a raiva e botar o chipzinho, porque ele é muito fujãozinho, então assim ele fica, a gente fica no controle dele onde ele anda, porque eu tinha duas gatas, nós castremos tudo e roubaram nossos bichinhas. Aí esse aqui é a nossa relíquia, é o Simba. Como se dá esse apoio? A gente entra em contato com as diversas agências do município, estadual e federal, de modo que a gente concentre tudo num ponto, essa logística de emissão de documentos, segunda via, atendimento médico, atendimento inclusive a pets, então fornecimento de algum tipo de rações para cães e gatos, então a gente tenta concentrar todos esses serviços num local que facilite a população e dê um pouco de amparo a quem principalmente foi atingido pelas enchentes, que foi o caso aqui tanto no bairro Sarandi, como em outros bairros mais próximos aqui desse local. A ação cívico-social do Exército segue até amanhã às 5 da tarde, no Clube Comercial Sarandi, na Avenida Salvador Leão 277. O Rio Grande do Sul perdeu mais de 22 mil postos de trabalho em maio devido ao impacto das enchentes históricas. A indústria foi o setor mais atingido com o fechamento de 6.586 vagas, seguida pelo comércio com 5.520 vagas e pela agropecuária com 4.318 postos perdidos. A boa notícia, conforme o levantamento do Ministério do Trabalho, é que de janeiro a maio o Estado gerou mais de 47 mil empregos com carteira assinada. Porto Alegre foi o município gaúcho que mais abriu vagas no período, com quase 6 mil postos. E conforme dados do Departamento de Economia e Estatística da Secretaria do Planejamento, as exportações do Rio Grande do Sul recuaram 12,9% entre janeiro e maio, somando 7 bilhões e 400 milhões de dólares. Apesar da retração, as vendas externas do Estado atingiram o quinto maior valor da série histórica, iniciada em 1997. Entre os principais produtos exportados estão a soja, o tabaco, carne de frango e celulose. A China continua sendo o principal destino das vendas gaúchas, seguida por União Europeia, Estados Unidos, Argentina e Vietnã. E após nove anos de julgamento, o Supremo Tribunal Federal decidiu, por maioria de votos, descriminalizar o porte de maconha para uso pessoal no país. Apesar da decisão, o porte da droga continua sendo ilegal e o consumo permanece proibido. Mas as punições para os usuários passam a ser de natureza administrativa e não criminal. Nós ouvimos as opiniões da Polícia Civil, do Conselho Regional de Medicina e de um consumidor após o pronunciamento final do STF. Nós estamos aqui debatendo a melhor forma de enfrentar este problema e minimizar as suas consequências para a sociedade. E constatamos que a não fixação de uma quantidade distintiva tem sido uma má política pública relativamente às drogas. E, aqui já numa opinião própria, penso que a política de drogas que se deva praticar é a de monitoramento dos grandes carregamentos, de persecução dos grandes traficantes, de monitoramento do dinheiro e do policiamento tão intenso quanto possível de fronteiras. E não a política de prender em flagrante meninos pobres de periferia com pequenas quantidades de drogas. Embora ele tenha inserido, no contexto dessa decisão, uma quantidade de 40 gramas, pelo que nós lemos a decisão, essa quantidade é uma presunção relativa. Além da quantidade, nós ainda iremos avaliar todas as circunstâncias para verificar se havia mercancia ou não. Por quê? Porque é muito comum nos pontos de tráfico os traficantes ficarem com pequenas quantidades nos bolsos. O traficante, no ponto, ele não fica com 5, 10 quilos dentro da mochila. Ele fica com 2, 3, às vezes com uma pedrinha. À medida que ele vende, ele vai lá no escondilígio dele, busca e repõe aquela droga que ele vendeu. Então, seria justo dizer, nesse caso, que o indivíduo com 3 gramas seria usuário? Não. A gente vislumbrando a situação clara de tráfico de drogas, ele será autuado pelo crime de tráfico de drogas. Ela é vista hoje pelos nossos legisladores como uma questão de segurança pública, mas eles estão equivocados. A maconha tem que ser vista como uma questão de saúde pública. 10% dos idosos nos Estados Unidos usam a cannabis como forma medicinal para ter qualidade de vida. E aqui no Brasil já são mais de meio milhão de pessoas que têm licença médica para o uso da cannabis. E esse meio milhão de pessoas têm qualidade de vida e a dignidade restaurada com o uso do remédio. E é todo o uso da maconha terapêutica. A gente fala do uso adulto, do uso medicinal, mas a planta é uma só e não tem uma diferenciação. O que a gente sabe? Nós não queremos se envolver com a questão jurídica, judicial. Mas, com certeza, a gente sabe que essa decisão vai trazer a percepção da descriminalização, que não é crime fazer uso de drogas. Em países que tomaram decisões semelhantes, houve um incremento no número de suicídios, houve um incremento substancial no número de internações psiquiátricas. Então, realmente, se preocupa um pouco esse tipo de decisão nesse momento. Isso é uma questão de saúde pública. A gente está vendo fechamento de leite de hospitais psiquiátricos, dificuldade do acesso às pessoas a um atendimento psiquiátrico, psicológico de qualidade. E agora a gente vai aumentar essa população para quê? Como você viu, são muitos os pontos de vista a serem considerados nessa decisão da Justiça que descriminaliza o porte de maconha no país e busca diferenciar o traficante do usuário. Para nos ajudar a avaliar melhor as consequências legais dessa decisão, vamos conversar agora com o coordenador do grupo de pesquisa em políticas públicas de segurança e administração da Justiça Penal da Escola de Direito, da PUC, o professor Rodrigo Guiringuelli de Azevedo. Professor, seja muito bem-vindo. Aqui é o Redação TVE. O STF fixou uma quantidade de referência para diferenciar o usuário do traficante. Mas como isso vai funcionar na prática, nas abordagens policiais? Porque a gente viu aí o diretor do DENARC dizendo que quantidade é uma presunção relativa. Então, os 40 gramas sozinhos ou as seis plantas fêmeas, que são essa referência, não vão ser suficientes para determinar, isentar alguém, afinal, do suposto crime de tráfico? Boa noite. Boa noite. Boa noite aos telespectadores. Então, esse tema da forma de tratamento da questão da droga, tanto em relação ao tráfico, quanto em relação ao porte para uso pessoal, ele permaneceu durante quase 10 anos em pauta no Supremo Tribunal Federal e, finalmente, agora tivemos uma decisão. Essa decisão, ela prioriza o estabelecimento justamente desse critério objetivo para a diferenciação do porte para uso pessoal e do tráfico, especificamente para o caso da maconha. Não se discutiu as outras drogas, embora esse debate pudesse ter também acontecido, porque o que levou justamente a que vários ministros do Supremo Tribunal Federal entendessem pela necessidade do estabelecimento desse critério é o fato de que nós temos hoje no Brasil milhares de pessoas presas pelo delito de tráfico de drogas e grande parte delas são os chamados pequenos traficantes, uma figura que muitas vezes se confunde com a figura do usuário e, portanto, foram condenados a penas que são bastante elevadas, a pena mínima do tráfico é de 5 anos, por portarem uma pequena quantidade de maconha e pelo entendimento de que estariam, de fato, realizando a comercialização da droga. A partir de agora, existe essa presunção de que até 40 gramas a situação é de porte, embora essa presunção possa, de fato, ser afastada caso se encontrem, nesse momento ali, outros elementos que possam levar a esse afastamento da presunção no sentido de que estaria ocorrendo a comercialização. Me parece que, nesse sentido, a decisão foi correta e ela pode trazer, de fato, algum avanço em relação justamente a essa diferenciação da figura do porte para uso pessoal em relação à figura do tráfico de drogas. E você acredita, professor, que a descriminalização do porte pode trazer a percepção que não seja apenas do porte, mas também do consumo como um todo, exemplo do que mencionou o presidente do Cremers? Não, essa me parece uma posição absolutamente equivocada. Na verdade, em muitos países do mundo hoje, esse debate tem acontecido justamente porque se reconhece que o chamado proibicionismo, ou seja, essa política de criminalização tanto do traficante quanto do usuário é um caminho que não tem produzido efeitos positivos na redução do uso de drogas. Então, se em relação ao traficante a criminalização é uma necessidade, em relação ao usuário, evidentemente que esse caminho não é um caminho adequado e ele tem produzido justamente essa confusão entre o usuário e o traficante e tem afastado o usuário de possibilidades de tratamento do seu problema de saúde. Na verdade, países que têm adotado, em relação especificamente à maconha, políticas de regulação do mercado da droga, como fez o Uruguai, como fez o Canadá, como fizeram países da Europa e alguns estados americanos, têm tido resultados positivos. Não tem havido aumento de consumo e tem havido justamente a desconexão desses usuários em relação ao mercado ilegal, que muitas vezes continua existindo, mas que acaba perdendo justamente uma parte, pelo menos, dessa demanda. Então, em primeiro lugar, a decisão do STF se refere exclusivamente à maconha, o que foi dito no STF nessa decisão é que, em relação à maconha, a atual legislação já tinha, de alguma forma, descriminalizado, na medida que não prevê a pena de prisão para o porte, para uso pessoal, e é bom que se diga que isso acontece tanto em relação à maconha quanto em relação a qualquer outra droga, as penas previstas nesse artigo, que é o artigo 28 da Lei de Drogas, são a advertência, a prestação de serviço à comunidade e a participação em grupo de tratamento, e o que o STF fez agora foi afastar essa segunda hipótese da prestação de serviço à comunidade, entendendo que essa é uma pena e não uma medida de tratamento ou de advertência, e manteve as outras duas para a maconha. O debate foi sempre pautado exclusivamente em relação à maconha, e fazendo isso, me parece que se tornou mais claro que, em relação a essa conduta de porte para uso pessoal, nós não estamos falando de um tratamento criminal, estamos falando, sim, de uma ilicitude, continua sendo uma conduta ilícita, portanto, ela não está liberada, o consumo da maconha não está liberado, ele não pode acontecer em espaços públicos, ele não pode acontecer mesmo em espaços privados, porque continua sendo proibido, mas não mais como um ilícito criminal, não mais como um crime, e sim como uma ilicitude que é sancionada por medidas administrativas. Me parece que, nesse sentido, o STF apenas referendou e consolidou a opção feita pelo legislador há quase 20 anos atrás, quando estabeleceu essa diferenciação bastante clara e bastante ampla entre a conduta do porte e a conduta do tráfico de drogas. Professor de Direito da PUC, Rodrigo Guiringuele de Azevedo, muito obrigada pela sua entrevista aqui ao Redação TVE. Uma boa noite e até a próxima. Boa noite, um abraço a todas e todos. Nós vamos agora a um breve intervalo. Na volta tem a previsão do tempo e os detalhes da programação oficial em comemoração ao bicentenário da imigração alemã no Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre, uma noite de inverno com céu limpo. Neste momento, no alto do Morro Santa Tereza, temperatura em declínio na casa dos 16 graus. Estamos de volta para saber do tempo. Amanhã o frio diminui, mas a chuva retorna ao Rio Grande do Sul. Confira a previsão no mapa. Uma frente fria avança sobre o oceano nesta quarta-feira e traz chuva para a região metropolitana da capital, a campanha, o centro e a serra. Mas os volumes não preocupam, porque os acumulados previstos não devem passar dos 30 milímetros. Nas demais áreas, dia parcialmente nublado. As temperaturas vão ficar mais altas e variam pouco. Em Porto Alegre, mínima de 12 e máxima de 18 graus. Oscilação de 13 a 19 em Capão da Canoa. E os termômetros sobem dos 7 para os 16 graus em Jaguarão. E agora a gente fala do bicentenário da imigração alemã no Rio Grande do Sul, comemorado este mês. Em 25 de julho de 1824, os primeiros imigrantes alemães chegavam a São Leopoldo, no Vale dos Sinos. 200 anos depois, foi organizada uma programação especial em homenagem a esses imigrantes que ajudaram a construir a história do nosso Estado. E quem traz mais informações em entrevista ao vivo aqui no estúdio é o presidente da comissão oficial do bicentenário da imigração alemã, Rafael Gessinger. Essa comissão que foi estabelecida pelo governador Eduardo Leite. Festividades importantes, dada inclusive a contribuição da imigração alemã no Rio Grande do Sul. E a gente gostaria de começar fazendo um breve resgate histórico desses 200 anos. As repercussões até hoje, o legado que deixa, que está deixando inclusive, e como essas tradições têm sido mantidas até hoje. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, muito obrigado. É verdade, o Rio Grande do Sul está impregnado de vários grupos, várias comunidades que formaram a sua história, a sua população. E uma delas, muito importante, são os alemães, os descendentes das pessoas de língua alemã. E isso começa em São Leopoldo, em 1824, mas depois vai se espalhando. A gente pode falar nos vales, vale do Paranhana, vale do Sinos, vale do Caí, vale do Taquari, vale do Rio Pardo, Alto Jacuí, e depois o Sul do Estado também. Então é difícil encontrar no Rio Grande do Sul alguma região que não tenha uma presença germânica, uma presença de descendentes, de pessoas que vieram dos países que falavam, dos territórios que falavam alemão. E as enchentes, ressignificaram muito esse bicentenário? Sem dúvida, essa é uma expressão muito pertinente, porque a saga da imigração é, de certo modo, espelhada no ano que nós estamos vivendo. A imigração não é, não foi um fenômeno isento de problemas, é um fenômeno em que o sofrimento humano está presente desde o início e permanentemente. E as chuvas, a enchente, ela foi um golpe brutal no Rio Grande do Sul e, portanto, também no bicentenário. Mas, em vez de nós, digamos, cancelarmos os eventos e desestimularmos os municípios e as entidades quanto às celebrações, nós pensamos justamente vamos ressignificar isso. Então, em alguns casos, o evento, o encontro de corais está mantido, mas aí o ingresso é um material de limpeza ou um alimento para quem está necessitando. Então, nós fomos por esse caminho. E eu sei que vocês gostam muito de destacar também o mote do bicentenário, o significado da nona sinfonia de Beethoven e da sétima, que é um hino sem letra. Por quê? Exatamente. Desde o início, houve uma sensibilidade muito grande de mostrar que a imigração é um fenômeno universal. Nós somos migrantes o tempo inteiro, os seres humanos são migrantes. E isso significa que aqui no Rio Grande do Sul houve muitos encontros culturais. E a nona de Beethoven tem um trecho em alemão, Alle Menschen, Werden, Brüder. Todas as pessoas se tornam irmãs. E isso é muito típico também dessas comunidades que vieram para cá, essa abertura aos encontros culturais, abertura aos outros grupos. Só que veio a enchente. Então, aquele tema que era para ser um tema mais de integração, um tema de certo modo festivo, teve que ser repensado. E aí, como a Orquestra Sinfônica nos concertos do Bicentenário vai tocar também a sétima sinfonia de Beethoven, ela tem um segundo movimento muito bonito, muito contemplativo. E aí, a comissão decidiu afirmar que este movimento passa a ser o hino sem letra do Bicentenário, que convida todos nós a refletirmos sobre essa experiência humana. Portanto, o Bicentenário isso é muito importante. O Bicentenário é de todo o Rio Grande do Sul, não é só de um grupo ou de uma comunidade. É, essa integração que você destaca também foi tema, inclusive, da Escola Campeã Império do Sol, a Escola de Samba Campeã esse ano, que falava justamente da história do Bicentenário, mas destacando que é uma história construída em parceria, inclusive com moradores que já ocupavam a região antes mesmo da chegada dos alemães. mas vamos falar um pouquinho da programação que está prevista então, quais são os principais destaques, vai até o fim do ano. Nós temos muitos destaques, falamos dos concertos do Bicentenário, começamos, felizmente, recomeçamos agora, a sexta-feira passada em Santa Cruz, na Catedral São João Batista, foi maravilhosa, foi maravilhoso o espetáculo lá, a Catedral lotada, mais de mil pessoas, muito emocionante, muito comovente o programa tocado pela orquestra, no sábado em Taquara, depois nós tivemos um domingo em Nova Petrópolis, um culto ecumênico, isso é um ponto importante, a fé tem sido apontada como um elemento que faz parte do legado dos alemães também, eles trouxeram, por exemplo, uma nova modalidade de cristianismo que era a fé de confissão luterana, que está comemorando nesse ano também 200 anos de presença no Brasil. então nós temos, além desses dois concertos que já foram retomados, temos mais concertos em várias regiões pelo Estado. Mas nós temos algumas joias aí pelo Estado que farão atividades, exposições, aqui em Porto Alegre mesmo, que é uma cidade que à primeira vista, as pessoas talvez, muitas delas não associem à germanidade, mas é uma cidade cuja arquitetura é profundamente impregnada por arquitetos alemães ou que estudaram na Alemanha ou que eram mesmo alemães. Existe uma exposição falando do Hospital Muniz de Vento no Museu Júlio de Castilhos, Schwestern, as irmãs que fizeram o hospital, as irmãs luteranas. Muito importante essa saúde, teve essa contribuição feminina e alemã no Rio Grande do Sul. Uma outra exposição muito bonita sobre Josef Lutzenberger, um arquiteto e pintor na Casa da Memória Unimed aqui em Porto Alegre. Temos uma joia que é a Fundação Schaeffel em Novo Hamburgo, temos a Aldeia do Imigrante em Nova Petrópolis, temos por todo o Estado instituições que estão promovendo ações que podem ser encontradas no site do Bicentenário na aba Programação. Até vou pedir para colocar ali na tela o serviço dessa programação que é www.bicentenarioalemão.rs.gov.br com mais notícias e a programação completa. Hoje em dia as cidades gaúchas mantêm um contato próximo também com algumas cidades alemãs. Irmandade entre cidades? Irmandades. São 14 cidades gaúchas que têm essa familiaridade que foi formalizada. E isso é tão bonito, por exemplo, vamos pegar o exemplo de Arroio do Meio. Arroio do Meio tem uma irmandade com uma cidade chamada Bopat, na Alemanha, e eles têm um mecanismo em que um ano vai uma comitiva de jovens, no outro ano vem uma comitiva de lá. E isso tem repercussão não apenas na formação, mas também até em empreendimentos, assim como São Vendelino, várias outras cidades. Isso está inspirando o próprio governo do Estado a pensar numa aproximação de cooperação técnica também com estados alemães, o que seria algo inédito e nós estamos nos esforçando muito para isso. Fechar com um convite então para todo mundo ficar atento à programação e participe dessas comemorações. Muito bem. Nós teremos o ápice no dia 25, está prevista a reinauguração do Museu Histórico Visconde de São Leopoldo que foi duramente afetado pelas cheias e várias outras programações. Teremos um concerto importantíssimo no dia 26 de julho também pela Orquestra Sinfônica de Porto Alegre e toda essa programação muito rica e diversificada está à disposição para consulta no site bicentenariorealemão.rs.gov.br e assim como na aba notícias é uma série de reportagens podcasts matérias sobre o assunto para que as pessoas possam se apropriar do que aquilo do que é no fundo a sua própria história. É a nossa história gaúcha com grande contribuição alemã também. Rafael Gessinger coordenador perdão presidente da comissão especial oficial do Bicentenário da Imigração Alemã muito obrigada pela sua presença na Redação TV é sucesso com assistividades e boa noite. Muito obrigado Boa noite E agora a gente fala de artes cênicas peças de várias cidades gaúchas vão ocupar o Teatro Oficina Olga Reverbel a partir dessa quarta-feira Olha só De julho a outubro uma série de espetáculos de teatro e dança oriundos de diversas regiões do Rio Grande do Sul será apresentada no Teatro Oficina Olga Reverbel Com uma programação variada e acessível os espetáculos irão destacar a produção artística gaúcha de lugares menos reconhecidos incluindo atrações de Vento Gonçalves Canoas Caxias Garibaldi Gravataí Pelota Santo Antônio da Patrulha Santa Maria Tramandaí Viamão além de Porto Alegre No total foram recebidas 80 inscrições representando sete diferentes regiões operacionais do Estado O projeto visa descentralizar a ocupação do Complexo Multipalco Eva Soffer permitindo a participação de grupos e artistas de várias localidades enriquecendo o cenário cultural da capital Essa iniciativa integra a segunda edição do edital Atos e Cenas do Rio Grande do Sul organizado pela Secretaria de Estado da Cultura em conjunto com o Instituto Estadual de Artes Cênicas com apoio da Fundação Teatro São Pedro e Sesc RS Os ingressos para os espetáculos estarão disponíveis na plataforma de vendas online do Teatro São Pedro E hoje encerramos o Redação TVE com a Orquestra Jovem do Rio Grande do Sul que faz concerto daqui a pouco às sete horas no auditório do Palácio da Justiça centro da capital Entrada Franca No repertório obras de Bizet Joaquim Rodrigo e Enio Morricone além de composição feita por um aluno da orquestra Na sequência tem as notícias nacionais do Repórter Brasil e nós voltamos amanhã às seis e meia Muito obrigada pela companhia Boa noite e até lá Tchau, tchau 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 Tchau, tchau